Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo mais do que especial, porque ele será dedicado a pessoas incríveis, maravilhosas, que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. São os meus seguidores, são os meus inscritos, são os meus amigos, que muitas e muitas vezes você deve se deparar aqui um comentário, também participam das lives, também me seguem no Instagram, então eu posso dizer que realmente são amigos e eu tive a alegria de conhecer. E olha, acredite, faltou muita gente, tá? Mas ao longo desse vídeo eu vou falar a respeito de cada um, tá bom? Bem, então, além de apresentar os perfumes que levei na viagem, eu também quero trazer aqui as fragrâncias que ganhei de cada um. Então teve perfume de Cádia, de Roseli, do Alex, do Paulino, então fica aí que a conversa tá bem legal, bem bacana e bora simbora. Eu já falei em vídeos anteriores que todos os anos eu procuro realizar uma viagem, no máximo duas, porque a gente sabe que tudo é muito caro, então é aquele planejamento que faz toda a diferença. E essas viagens, além de proporcionar aquele descanso necessário e importante, tem também a questão da inspiração, e recarregar as energias, e pensar conteúdos novos, voltar com aquele gás todo. Não apenas para o canal em si, mas também para a minha vida profissional. E eu incentivo que você faça a mesma coisa. Se você não puder realizar duas viagens, faça uma. Mas é sempre importante. Nem que você vá a uma cidade vizinha, mas acredite, você vai se sentir muito bem. A cidade escolhida foi São Paulo por diversos motivos. Principal, é porque eu desejava conhecer alguns lugares que até então não havia conhecido. Teatro Municipal, o Museu do Óculos, mas calma que vai ter vlog nesses lugares. Eu acredito que você vai adorar, amar. E é um incentivo para que você conheça também, tá? E só uma curiosidade, quando eu estava no Teatro Municipal, quando a guia perguntou, olha, você é de que cidade, tá? Muitas pessoas eram de São Paulo e estavam conhecendo o teatro pela primeira vez. Pessoas que moravam já há mais de 10 anos, 15 anos. Então, se você é de São Paulo, olha, faz essa visita. O melhor de tudo é 0800. Você não paga nada, nada, nada. No box de informações eu vou deixar o link do site para que você possa comprar o ingresso e você vai ver que você não vai pagar um real sequer. Vale muito a pena a visita. É linda, é maravilhosa, enriquecedora. Bem, mas vamos começar com os perfumes que levei para a viagem. Eu levei um que eu adoro, que eu sou apaixonada e eu super indico. Se eu não me engano, ele já está descontinuado, mas vale a procura, você vai amar. É esse aqui da Voucherron, o Catra. Olha que frasco lindo. Ele já está aqui, ó. Estou usando bem, olha só. O que falar desse perfume? Primeiro, é um luxo, um poder, uma frasca sofisticada, elegante. Aquele floral maravilhoso que chama a atenção. Ele tem presença, porém não é uma bombinha. Então, se você gosta de algo assim, impactante, você vai notar que ele chama a atenção, mas não é aquela explosão toda. Mas acredite, vale muito a pena. É um perfume delicioso, romântico, sensual, floral, tem umas nuances amadeiradas. Vai ter resenha breve, breve. Então, calma que vai sair. Então, está aqui. Esse foi o perfume que eu levei. Pouco Mademoiselle Chanel, o Intense. Outro perfume que eu acabei levando para São Paulo. Diferentemente das outras viagens, eu levei poucos perfumes, tá? Sério mesmo, eu levei poucos perfumes. Porque eu queria sentir fragrâncias, me aventurar nas lojas e assim por diante. Olha que frasco lindo. Bem, Coco Mademoiselle é perfeição. O Chanel realmente chama muita atenção. É aquela frasca elegante, sofisticada, floral branco, aldeico. Minha gente, isso aqui é tão perfeito que, minha gente, vale muito a pena. Também vai ter resenha... Na verdade, eu estou devendo resenha do Chanel 5 e agora do Coco Mademoiselle Intense. O perfume que também me acompanhou na viagem foi esse aqui. O La Vies Belle en Rose. Acho que é assim. Meta para 2024, comprar a Softbox. Sério, minha gente, eu estou adiando, adiando, mas eu preciso. Porque a iluminação está péssima, eu sei disso. Mas janeiro, eu já estou com iluminação nova, tá? Olha que frasco lindo. Esse perfume eu comprei na Black Friday por R$368,00. Perfume de 100ml, ou seja, foi um precinho muito legal, muito convidativo. Em Rose, ele é um perfume que traz à tona uma versatilidade. Ele tem um doçor, mas um doçor muito confortável, equilibrado, nada exagerado. Ele tem peônia, ele tem esse toque frutado, mas assim, a floralidade realmente encanta. Ele traz à tona também essa percepção de flores rosadas. É maravilhoso, uma gracinha. E eu super recomendo. Quando eu postei no Instagram, muita gente ia assim, Ah, eu adoro esse perfume, eu curto. Então tá aqui. O meu resverde já havia acabado, né? O tradicional. Eu queria demais, assim, ter uma outra fragrância. Porém, eu queria dar a chance a um flanquer, sabe? Eu demorei um pouquinho pra decidir. E acabei me apaixonando por ele. Eu posso te dizer que eu não voltei com três perfumes. Eu voltei com muito mais. E os responsáveis... E as responsáveis por essa, digamos assim, por essa quantidade de fragrâncias Foram os meus amigos, foram as minhas amigas aqui do YouTube e do Instagram Que eu acabei conhecendo em São Paulo. Então, agora chegou a vez de compartilhar um pouquinho Do que recebi. Então, eu espero muito que você goste, tá? A primeira pessoa que eu quero mencionar aqui é a Roseli Que eu encontrei na Praça da Liberdade Foi uma pessoa incrível, maravilhosa Uma companhia nota 10 Sabe aquela pessoa alegre, alta astral? E a gente, assim, eu amei ter conhecido a Roseli Aquele abraço afetuoso Aquela pessoa, assim, doce E o mais bonito é porque Nesse momento Ela já estava apresentando as lojas Apresentando a cafeteria da Hello Kitty Que eu adorei Ela também compartilhou um pouquinho da sua vida Então, eu me senti tão importante Naquele momento Porque mesmo assim Ela me conhecia pessoalmente E teve muito contato Ela dividiu um pouco da sua história Então, foi algo especial Que marcou demais a minha vida Outra coisa A Roseli me apresentou O Museu da Imigração Japonesa Nós tomamos café Nós comemos docinhos Olha, foi tão legal Mas foi tão legal Mas tão legal Que eu espero reencontrar a Roseli brevemente Porque ela foi de uma generosidade Ela foi de uma simpatia E de um carinho Não tem explicação Então, Roseli Muito obrigada por tudo De verdade, tá? E aí, Roseli Me apresentou com muita coisa A primeira delas Esse colar Que várias fotos Que eu tirei em São Paulo Eu estava com este colar aqui Olha só Deixa eu te mostrar Esse colar aqui A Roseli me deu com muito carinho Porque ela disse assim Que quando visualizou Ela lembrou logo de mim E internamente Tem um desenho de uma flor Deixa eu fazer assim, ó E acredita Essa flor é de verdade Ela foi desidratada Ela está aqui, olha só Então, já vou colocar aqui no vídeo Então, assim Várias fotos Eu estava com Esse colarzinho aqui Deixa eu ver se está correto Tá Então, olha só Que fofinho, não é? Outra Outro mimo Que ela me apresentou Foi esse perfume aqui Que até então Eu não conhecia O Emocione De Salvatore Ferragano Ele é um chipre Ele traz à tona As notas de pêssego Tem íris Olha que charme de frasco Ela acabou Me presenteando E eu amei Porque não conhecia E olha só Aqui tem um detalhe aqui De couro E traz muito Essa ideia na fragrância Super elegante Sofisticado Então Breve vai ter resenha dele Eu falo mais a respeito Esse aromatizante Provence Da Avatin Então Para quem gosta De Perfumar um ambiente Maravilhoso Eu gosto bastante Principalmente aqui Na sala dos perfumes Então Quando eu não estou ali Gravando Eu gosto de Orifar uma fragrância E escrever as minhas coisas Me deu também A caneta Do Celebre Agora Um floral frutado Essa é a versão Feminina Que eu não tenho Então também vai ter Resenha breve Eu adoro Essas canetas Minha gente Porque É uma forma De você conhecer Os perfumes Sem gastar muito Então Olha que fofinho Da Roseli Ela me deu também Ela me deu também Esse aqui Da Láquia de Fiore O Deixa eu ver O Láquia de Fiore Fumada Eu vou colocar Eu vou colocar Aqui o nome Aqui na tela Tá Pra vocês E tem esse aqui O Amis Lama Da Febo Dois perfuminhos Aqui O É O O Lama da Febo É um perfume Que ela falava muito A respeito Dessa fragrância Eu até procurei Mas já tinha sido Descontinuada Então Roseli Me deu um pouquinho E eu vou fazer a resenha Porque várias pessoas Já me pediram Resenha Dessa fragrância E até então Eu digo Caramba Eu não vou poder realizar Porque eu não tenho Uma amostra Não tenho Nem o perfume Nada E a Roseli Acabou me presenteando Creme para o corpo Ameixa E flor de baunilha Da Natura Da linha Todo dia Olha só Deixa eu fazer assim Eu gosto muito Da linha Todo dia Porque É uma linha Primeiro Tem um preço Muito acessível Né Começa Por aí E outro detalhe Você se depara Com versões Não daquela Digamos Full size Maior Menor Também Então dá para você Formar lindos kits Então temos aqui O flor De baunilha E ameixa Muito fofinho Eu adoro E eu vou te dizer Uma coisa Deixa eu colocar Aqui um pouquinho Aqui Nordeste É muito quente Então você precisa Estar hidratando Principalmente A tua mão Gostoso Roseli Também me presenteou Com várias Amostras Olha a quantidade Obviamente Vai ter resenha De tudo Porque são Novidades São lançamentos Tem Dote Gabbana O Light Blue Forever Temos aqui Luna Ilumina Deixa eu ler Aqui alguns Para você Por aí Arbo intenso Granado Rio de Janeiro Olha que bacana Linda Irresistível Temos aqui Lia completa Luna viva Meu Deus do céu Quanta coisa Eu sei lá Deixa eu ver aqui O Eldora O velho de confidente Olha Curtir Temos aqui O Florata Red Blossom Olha Obrigada Roseli Amei Amei Já vou deixar Aqui no cantinho Deixa eu ver aqui Ainda tem mais coisa De Roseli Bem E temos Esse aqui O Faroe Infinite Da Avon Que infelizmente A Natura Queria descontinuar Para quem não sabe A Natura Comprou Avon E aí Você sabe Tudo pode acontecer Eu acho um crime A Natura Tirar o Infinite Olha que frasco lindo Eu tenho A versão anterior Do Infinite Então vai ser maravilhoso Porque eu vou fazer A resenha dos dois Tanto da outra versão Onde Tem uma partezinha Preta Aqui Eram duas cores E essa versão Agora Apresenta apenas Esse azulzinho Um funil de verde Vai ser maravilhoso Eu particularmente Eu curto muito O Infinite Porque eu vejo Que é um dos perfumes Mais versáteis Da linha Faroe Ele é muito elegante Ele tem um doçô Aqui Deixa eu ler aqui Para você Que diz assim Quão longe E o produto que ganhei De Rosalie Foi esse aqui Spa detox Para os pés Porém não é um spa Bobinho Não Tem aqui uma função Muito legal Que ela falou Bastante a respeito E ela fez Desse questão De me presentear Que fala o seguinte Spa detox Para os pés De seiva De lavanda A maneira mais natural De refrescar O corpo humano Essência da natureza O aroma natural De lavanda Acalma O corpo E a mente E o raio Infravermelho Direto Deixa o corpo Leve E refrescante Numa noite Cansativa Descanse a mente O corpo Com spa detox Para os pés Então aqui Você percebe Que é um produto Realmente assim Voltado para Em um setor Acalmo Relaxamento E aqui vem Explicando Todos os benefícios Que é bem legal Aqui diz assim Foram utilizados Óleo de lavanda Vinagre de madeira Agarcos E outros produtos Naturais E benéficos Para o corpo Após o uso É possível Sentir o corpo Mais leve E revigorado O suave aroma De lavanda Ajuda a manter O bem estar Do corpo Relaxa os pés Cansados Após um dia Longo e cansativo Como se fosse Receber uma massagem Olha só Gente É tão interessante É que diz assim É bom utilizar O produto Após um longo Um longo período Em pé Um longo período Utilizando o salto alto Exercícios físicos E excessivos É recomendado também Para as donas De casas Estudantes E trabalhadores E olha só Ele faz Meio que assim Uma limpeza Mesmo no teu corpo Então eu ainda Não utilizei Porque eu guardei Para poder compartilhar Aqui Mas eu vou utilizar E vou fazer A resenha Deste produto Lá no blog Porque eu fiquei Muito curiosa Porque assim A Roseli Ela falou muito A respeito Ela falou que Todas as vezes Que eu utilizo Ela se sente leve No dia seguinte Ela se sente assim Mais Assim distanciada Então Olha eu fiquei Muito curiosa Também quero agradecer A Roseli Pelo presente E sinceramente Olha Depois do uso Eu vou pegar outros E vou trazendo aqui Para vocês Mas vai ter resenha dele Lá no blog Sério Então Roseli Olha um cheiro Espero também Que a gente possa Se encontrar Depois de Roseli Vem o Alex Amaral Meu amigo querido Que sempre está presente Nas lives Tanto participando No chat Quanto ali comigo Dividindo a tela Pois bem No domingo Nós realizamos Uma live ao vivo Que deu início A um novo projeto O Jornalzinho Perfumado Onde todos os meses A gente vai falar Dos principais lançamentos O que a gente achou Se a gente aprova ou não Sempre com a participação De todo mundo E o Alex me presenteou Com três perfumes Fora um abraço carinhoso Que me deu Alex é uma pessoa Super gente fina Um doce Uma pessoa assim Incrível Que eu adorei E o melhor de tudo Foi uma noite Bem engraçada Porque estávamos A procura de um restaurante Porque eu não sabia Que os shoppings Em São Paulo Nos finais de semana No domingo Fecham as 20 horas Então eu estava ali Naquele conflito Mas no final Deu tudo certo O primeiro perfume Que quero compartilhar Dado pelo Alex Foi esse aqui O Una Blush A primeira versão E eu fiquei muito feliz Porque eu vou poder Fazer a resenha comparativa Até porque eu tenho A versão atual Do Una Blush Que me apresentou Foi a Lude Milha Um cheiro Lude Então eu vou poder Fazer aquela resenha comparativa O Alex Ele não curtiu muito O Una Blush Ele não se identificou Muito com a fragrância E acabou me presenteando E eu adorei Até porque O Una Blush Ele traz Pelo menos na minha pele Algo mais adocicado Mais assim Energizante Ele tem um certo Fresco também Eu amei E essa cor aqui Meio metálica Usei A ser bem diferente Curti Curti muito Alex olha Muito obrigada E ele também me presenteou Com dois perfumes Da Copias Que é uma marca De inspirados Contrativos Da Sonia Opa Fante Do Austin E eu também fiquei Bem alegre Bem contente Porque várias vezes Ele compartilhou Nos destaques da semana Aqui é o Stormfield Da Joja Armani E aqui nós temos O Femme Da Paco Rabanne Então eu vou poder Fazer os testes Mas eu curti Principalmente esse aqui O Stormfield Porque eu achei O perfume assim Bem poderoso Doce Umas nossas amadeiradas Olha Curti viu E o Femme Da Paco Rabanne Assim já me agrada Também Então vamos lá Olha Doce Para quem gosta De docinho O Femme vai Vai ser Digamos assim O queridinho Então muito obrigada Alex mais uma vez Para o carinho Pela gentileza E vai ter resenha Depois de Alex Vem o Paulino Que também foi uma surpresa Foi maravilhoso Encontrar Conversar com ele Paulino sempre está presente Aqui nas lives Nos vídeos E uma pessoa Gente fina Tem uma coleção Incrível Pois bem Paulino me presenteou Com dois perfumes O primeiro Esse descontinuado Aqui de Jean Paul Gaultier Que eu adorei Eu sou fã E sinceramente Esses corpinhos Esses corpinhos aqui São incríveis Porque cada edição É mais linda Do que a outra Enfim Tem pessoas que colecionam Então está aqui Adorei 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 Perfume bem marcante Bem intenso Amadeirado Doce Aquela bombinha mesmo E olha a cor Deste líquido Enfim Vai ter resenha Lógico E assim Curti demais Que frasco fofo Eu já tenho um Labelle Um corpinho E agora eu já tenho outro E outra fragança Que o Paulino me presenteou Foi esse aqui Que eu fiquei assim Toda sem jeito Foi aqui O Jean Malone Olha só Meu primeiro Jean Malone Da coleção Eu fiquei muito Mas muito contente Assim Foi uma Surpresa E olha só O que ele me deu Vou mostrar aqui Para vocês Mirra e Tonka Olha só Para quem não sabe Jean Malone Várias Digamos Várias criações Então você vai se separar Com aqueles frascos Transparentes Que são as versões Digamos assim Mais suaves Muitas vezes E essa aqui As versões Digamos assim Mais intensas Então você nota Que são perfumes Que tem uma fixação Maior Enfim Esse aqui Deixa eu ver aqui Colônia intensa Exatamente Mirra e Tonka O que eu posso falar A respeito É o seguinte Primeiro É que ele traz A tona Essa percepção Ligeiramente amadeirada Doce Resinosa Jean Malone É incrível É assim É um perfume Para você ter na vida E assim Diga-se de passagem Qualquer um Que você escolher Você vai amar Porque Os perfumes Jean Malone São maravilhosos Mesmo E esse aqui Eu curti demais Ele até disse Olha eu peguei Não sei se você iria gostar Ou não Eu amei Porque primeiro É o primeiro Jean Malone E eu vejo que Jean Malone É uma marca Que traz também Um certo fresco Uma certa leveza Então tudo Acaba agradando Então claro que eu curti Mirra e Tonka Já virou aí O queridinho também Então Paulina Olha muito obrigada De verdade Pela gentileza Pelos mimos Fiquei muito Muito feliz Muito honrada Sério Um abração Para você Depois de Paulino Vem a Kátia Que é uma pessoa Muito querida E muito conhecida Também Até porque Várias pessoas Já se depararam Com a Kátia Tanto nas lives Quanto nos vídeos E assim por diante É uma pessoa Que soma Que agrega Que dá alegria Porque ela Ela traz justamente Uma leveza Juntamente com a Deia Olha Dupla perfeita Eu até falei Para ela Na ocasião Vocês Juntamente com a Deia Mereciam uma Prática do Youtube Viu Porque vocês Fazem diferença Tive a alegria De conhecer a Kátia E assim Foi muito engraçado Porque eu estava Compartilhando algumas Coisas no Instagram E ela postou Assim um comentário Linda Você está em São Paulo Olha Estou até sexta-feira Ah Então vamos nos encontrar E foi maravilhoso Nós nos encontramos Ela me apresentou A tela Então eu pude Conhecer algumas fragrâncias Principalmente as que ela gosta O marido dela gosta A filha Enfim Um doce de pessoa A Kátia é tão legal Eu até disse em uma live Que se fosse para simbolizar Uma flor para a Kátia Eu simbolizaria A flor de lótus Porque é leve É suave Uma pessoa tranquila Enfim Assim Kátia é uma fofinha Muito obrigada Kátia Pelo teu carinho Por você que saiu da sua casa Para me encontrar Fiquei muito honrada Muito feliz mesmo E vou compartilhar as coisas Que Kátia presenteou Primeiro deles Esse aqui Que eu adorei Biografia e encontros Ela disse que não se identificou Muito com a fragrância E sabendo que eu gostava E o meu estava quase acabando Ela acabou me apresentando Com esse aqui Eu sinceramente Eu amei o Biografia e encontros Me identifiquei bastante E foi um perfume Que é Sério Eu vi assim Que trouxe uma leveza E depois do banho Esse perfume Fica sensacional Ele traz uma percepção Até a sabonetada Aí Kátia Ela acabou me presenteando Então assim Eu fiquei muito contente Eu vou mostrar como está o meu O meu Biografia e encontros Está assim Quase Acabando Aí a Kátia me presenteou Então eu fiquei muito Muito feliz Mesmo Porque agora eu tenho o backup Eu curti demais Me identifiquei Muito com essa fragrância Então Foi o primeiro Porque ela já Presenteou Então Kátia Muito obrigada Olha Na ocasião A gente estava batendo um papo Kátia falou que A pessoa que mais tem perfume É a filha dela A Ariana Eu disse Não acredito Kátia Até é possível Você é linda A Ariana tem mais perfume Que eu e meu marido Então eu fiquei surpresa Porque até então Eu imaginava Que Kátia Ela tinha uma coleção gigantesca Junto com o marido dela Mas eu descobri na ocasião Que não Que é a filha E muitas vezes É a filha Que incentiva a Kátia a comprar Então Ariana Ariana Ela me presenteou Com dois perfumes De uma marca Que até então Eu não conhecia Eu conhecia através Do John Tognere Porque ele sempre posta Ele já falou a respeito Mas eu nunca tinha Tido acesso Então a Kátia Ela me deu Esses dois perfumes Aqui da Parfum Paixão por inspirar Olha só que bacana Esse aqui é o Musk Aí eu vou deixar Aqui na tela Tá A inspiração Para você Minha gente Eu Sentei na ocasião Que perfumes Sério Sem exagero nenhum Olha só A apresentação Bem bonita Na verdade Tô deixando aqui Na tela A inspiração Para você Gente Que perfume Bom Maravilhoso Sério Maravilhoso Perfume Incrível Ele tem um certo Doçor Mas ao mesmo tempo Ele é fresco Ele é gostoso Ele é versátil Olha Curtir E a apresentação Muito legal E esse aqui Foi assim O meu favorito Porém também acabou gostando Ou seja Todo mundo ali Diz assim Caramba Que perfume bom Que perfume gostoso Curtir Que esse aqui O Peach Também vou deixar A inspiração Porque eu sei que Não vai focar Aqui Tom forte Minha gente Olha a cor Deste frasco Desse líquido Na verdade Olha Deixa eu borrifar Aqui Ele é um Assim Ele traz a tona Essa percepção Doce Suculenta Frutada Muito gostosa Lógico Que vai ter resenha Então Novidades Ai minha gente Amei Esse Esse de Perra É muito gostoso Assim É divino Então Caramba Olha Mais uma vez Muito obrigada Ela também Me presenteou Com esse aqui Lady Pink Que é o Inspirado Na Ariana Que é Da Fiense Também Bem gostoso Ai Eu já não tenho mais Que tentar Vou rifar Meu gente É sério Deixa eu rifar aqui Ai Gostoso demais Eu não conheço Ariana O perfume Ele foi inspirado Mas assim É um perfume Muito gostoso Também É um Miscarado Doce Floral Mas ele traz Mais essa percepção Um pouco mais É um Miscarado Eu vou estudar Eu vou estudar Em dar as notas Até porque Eu estou com vários Perfumes no corpo Você percebeu Então o olfato Já fica saturado Mas é uma delicinha E claro que vai ter Resenha dele também Então Cátia muito obrigada E ela me deu Também Um De uma marca Que eu tenho Muita curiosidade De conhecer Assim Eu sempre vejo Lançamentos E tal Mas até então Não tinha nada Ohana Olha aí Cheiros e memórias Olha só Gente Esse perfume E eu Quando eu borrifei Eu disse Cátia Que fragrância gostosa Deixa eu borrifar aqui Meu gente É muito bom Sério Ele é docinho Ele é Gourmand Também Ou seja Quem gosta dos doces Gourmand Vai amar Esse aqui Muito 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 Gostoso Floralzinho Frutado Uma delícia De Ohana Vai ser maravilhoso Então Vai ter conteúdo Para vocês E por fim O Cristal Shine Deixando aqui Na tela Os dados As informações Esse aqui Eu já vi A Cátia Colocando os destaques Da semana Como o favorito E tal Deixa eu abrir Aqui um pouquinho Ah Meu gente Perfume Perfume é tudo De bom Porque Ele é aquele Ele traz Uma Aquela peça De fragrância Noturna Elegante Para uma festa Para um casamento Algo Que você deseja usar Realmente para chamar Atenção Para se destacar Mas ele tem algo Luminoso Ele tem algo Cintilante Como se fosse Um Gloss Uma coisa assim Que deixa ele Com um aspecto Luminoso Enfim Docinho Adorei Adorei Vai ter resenha Eu vou falar mais Mas eu curti Ele é delicado Mas ao mesmo tempo Ele tem Uma personalidade Sabe Olha Amei Eu acredito Que esse aqui Vai ser o primeiro A ser resenhado Porque como É uma mostra aqui Pequena Então vou aproveitar Porque eu vou Fazer o teste E acredito que esse aqui Vai ser o primeiro Que eu vou resenhar Já para dar o pontapé Inicial Nessas resenhas aqui Quem não sabe Eu sou fã de acessórios Eu adoro Brinco Colar Pulseira Relógio Gosto demais Eu me controlo Aqui nos vídeos Até para não Sabe Chamar mais atenção Que o perfume Porque a minha ideia Sempre É que o perfume Brilhe Seja estrela E eu fico ali Né Coadjuvante Então assim Mas quem me conhece Mesmo de verdade Sabe que eu adoro Brincos Eu sempre estou aqui Com argolas Colares Pulseiras Anéis Ó Sou fã mesmo E aí Carta Tanto como a Roseli E a Gia Que eu logo vou mostrar Para você Que ela me deu Me presenteou Com esse lindo Colar Que breve Você vai me ver Nas resenhas Nas lives Olha só Isso aqui Eu vou fazer a live Com ele Olha só Com essa constelação Aqui Olha que coisa linda Eu amei Gente Sério Eu amei Porque eu curto Muito assim Só para vocês terem Uma ideia Eu sempre gostei Tanto de acessório Que Na época da faculdade Me chamavam de Carmen Miranda Mirim Porque Eu adorava Aqueles brincos De pena Aqueles colares Então assim Tudo aquilo que chamava Atenção Eu estava usando Muitas vezes Me chamavam de Carmen Miranda Por conta disso Mas olha Eu amo Acessório Cátia Olha eu adorei Vou usar na live Viu De domingo Com o Alex Porque vai ser a super live Live dos destaques De 2023 Então vou estar com esse colar Hoje eu estou com o de Roseli Para homenagear Então Muito, 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 muito Obrigada Eu amo acessório Eu curto E assim Vocês acertaram em cheio Porque se tem uma coisa Que eu adoro É acessório Gente Eu sou fã De carteirinha mesmo Gosto de perfume Gosto Mas acessório Às vezes eu me seguro Para não comprar tudo Mas enfim Então eu já terminei de Cátia Então Cátia Mais uma vez Muito obrigada Pelo carinho Pela atenção Pela gentileza Pelo bate-papo Pelo cafezinho Da Cátia Vem agora a Gia Que é a minha leitora Assídua do blog Para quem não sabe Também tem um blog Já faz um bom tempo Vou deixar no box Informações o link Para que você possa Acompanhar Quem sabe seguir Pois bem Algumas resenhas Que eu não trago aqui Para o canal Eu levo para o blog Clássicos Lançamentos E assim por diante Tem artigos Bem legais também Então vale a pena Você dar uma conferida Do blog Então a Gia Ela participa Ela interage Ela escreve E deixou ali Uma amizade Vez em quando Também ela participa Das lives Conversa com o pessoal Então ela falou assim Linda Quando você vem A São Paulo Me avisa Porque eu quero Muito te encontrar Enfim E foi muito legal Porque quando a gente Se encontrou A primeira frase Que ela disse Assim Ah você existe Você é de verdade Porque até então A gente só se conversa Assim A gente só Interagia através De uma tela E foi muito legal Muito especial E ela assim Me apresentou Algumas coisas assim Incríveis Algumas Aqui irmãos Porque foram consumidas A Gia me deu Um pão árabe Delicioso Maravilhoso Minha mãe assim Acabou comendo Junto com meu irmão E eu também Biscoitinhos amanteigados Maravilhos Chás ingleses Alguns chás Eu até usei Nas lives Também Assim Minha gente O chá inglês De mel Baunilha E camomilha É tudo de bom Que vocês possam imaginar Acreditem nisso Mas eu trouxe Duas coisas aqui Para simbolizar Tudo aquilo Que a Gia Me apresentou Mas eu quero ressaltar Também a amizade O carinho E a atenção A Gia é uma pessoa Inteligentíssima Excelente gosto musical Personalidade forte Uma pessoa Simpática Olha Amei ter conhecido a Gia Foi incrível Eu assim Eu espero muito que ela Assista esse vídeo Mas eu quero deixar Resistir daqui O meu carinho A minha atenção Porque ela fez um esforço Para me ver Porque ela está Com problema No tornozelo Então eu sabia Que Essas dores Articulares São complicadas São doloridas Mesmo E eu estava Muito preocupada Porque teve assim Um momento Que nós estávamos Andando muito E eu pare Eu disse Não Vamos parar Porque você tem Que descansar E eu conheci A In The Box Com a Gia E foi uma tarde Assim muito legal Bem interessante Mesmo Porque Além de Digamos assim De conhecer uma marca Que muitas pessoas falavam Eu acabei também Assim Levando Não Gia Vamos Esse encontrinho Aqui Foi incrível Bem A primeira coisa Que eu quero compartilhar Que ela me apresentou Foi isso aqui Escalda pés Ela vende Escalda pés Eu vou até Deixar em boas Informações O link Dos dados Para que você possa Caso você queira Se interesse Comprar Ela vende Então assim São produtos Muito 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 legais E para quem não sabe Isso aqui É terapêutico Isso aqui Deixa você Nas nuvens Relaxado Isso aqui Faz um bem Incrível Principalmente Para você Que trabalha o dia todo Fica em pé Muitas vezes Está ali no ônibus Em pé Enfrentando aquela viagem Todo aquele percurso Estudante Então assim Se você quer algo Para relaxar Invista em estalda pés Isso aqui tudo É feito de forma Artesanal Então ela traz Aqui todas as ervas Tem o sal Sal rosa Enfim Gente assim Tudo muito bem feito Mesmo E ela é toda caprichosa Então Se você gosta De estalda pés Com esse aqui Da Gia Que você vai amar Ela me deu dois Um pequenininho E esse aqui maior Então pequenininho Já estou fazendo uso E eu recomendo muito Porque é uma fragrância É um cheiro Que vocês não tem noção Acredita Assim É muito bom Ela mora em Sorocaba Mas ela Envia Tá Então Se você gosta Olha Faça um pedido Com a Gia Que você vai curtir muito Muito bom mesmo E é perfumado Viu Depois que você faz Todo o processo Você vai se sentir Assim Muito assim Relaxado E fica aquela fragrância Deliciosa Então é bom você fazer Antes de dormir Você coloca ali Numa água E relaxa Então Esse escalda pés É muito bom E olha só Detalho aqui De uma pérola Tudo bonitinho É um capricho E ela me deu Isso aqui Que eu vou usar na live Brilho Brasil Olha só Que eu usei No dia que eu estava Na In The Box Eu estava com esses brincos aqui Olha só O brinco Que ela me deu Gente Eu amei Isso aqui Sério Eu adorei Eu digo Dia Eu não acredito Não Gente Eu amei 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 Aí lógico Eu tirei o brinco Que eu estava usando E fui com ele E assim Que brinco bonito Que brinco bonito E eu vou usar esse brinco Na live de domingo Junto com o Alex Justamente para Homenagear Vou usar A correntinha de Kátia Juntamente com os brincos Então assim Eu amei Porque como eu falei anteriormente Eu sou a louca dos acessórios Então dia Muito obrigada Pelo carinho Pela gentileza Mais uma vez Espero poder te encontrar Novamente Vai ser outro momento Alegre Feliz Então um cheiro No teu coração Muito obrigada Por tudo Depois da dia Vem agora Fran Selle E Rodrigo Monfort Duas pessoas incríveis Maravilhosas Perfumadas Que fizeram O meu dia Acontecer Literalmente Bem a Fran Selle Eu conheci de uma forma Bem inesperada Bem casual mesmo E eu preciso compartilhar Porque foi algo Muito engraçado Eu acabei de sair Do teatro municipal E segui Para o show Porque estava quente Eu já estava Um pouco cansada E eu digo Não vou Parar um pouquinho Vou tomar uma água E aí sigo Com o meu passeio De repente Deparo com uma moça Com dois pastéis Dindo assim Olha eu posso pegar Essa cadeira Porque Aí eu Até então Eu digo Olha não Porque eu estou Esperando uma pessoa Porque eu tinha Estava ligando Para o Rodrigo Monfort Veja só Ela olhou para mim E disse assim Eu te conheço De algum lugar Como eu já tinha ouvido Essa afirmação Antes De outras pessoas Eu disse Será que é de perfume Ai de perfume Você tem um canal No youtube Ai pronto Começou toda a história Ai ela disse Que me seguia Me acompanhava E tarará Pronto Ai quando eu falei Para ela Que eu estava esperando Rodrigo Monfort Para minha surpresa Ela disse Olha o Rodrigo Monfort É o meu amigo Ai ela gravou Uma chamada de vídeo Para o Rodrigo Dizendo que a gente Estava lá esperando E então ele foi uma farra Foi uma festa Literalmente Quando o Rodrigo chegou Pronto Foi aquele abraço Caloroso Sabe Foram minutos De alegria De risada De perfume Então foi realmente Incrível Ficou aqui Enregistrado na mente Na memória E lógico Eu vou compartilhar Com vocês Algumas coisas Eu compartilhei no instagram Mas eu também Vou deixar aqui A foto As fotos Eu vou deixar aqui Para que vocês possam Me acompanhando E ai Passado um tempinho O Rodrigo disse assim Linda Você precisa conhecer A loja Paraíso da república Porque É uma loja Sortida Completa Você vai encontrar Muita coisa legal Bacana E Kaique E Vinicius São gente fita Você precisa conhecê-los Tá bom Ai como o Rodrigo Não poderia acompanhar Porque ele teria Que voltar ao trabalho A Franceli me levou Só que eles não estavam Até então Então eu decidi Almoçar Porque eu já estava Com fome Eu já estava ali Perto das 13 horas Mais ou menos isso Ai nós nos despedimos Porém Quando eu estava ali Almoçando O Rodrigo disse Olha O Vinicius Já está te esperando O Kaique também Pode ir lá E ai Almoçando Eu saí Segui para a loja Só que o Kaique já tinha saído Eu encordei apenas o Vinicius Que é um cara super gente Fina Minha gente Que cara legal O Vinicius Sério E a loja Paraíso da república É muito completa E faz jus ao nome É um paraíso Literalmente Porque se você Porque se você quer perfume Conceito E me apresentou um conceito E me apresentou com quatro fragrâncias Que eu também vou compartilhar Bem Esses perfumes São criações da própria Paraíso da república Ou seja Pertence à marca Então além deles venderem Os perfumes originais As marcas famosas Eles também agora Têm a própria marca de perfume Isso é bem bacana Bem Os primeiros Que eu quero te apresentar É esse aqui O Golden Bar Que é inspirado No One Million De Paco Rabanne Temos esse aqui O Secret Blue Que é inspirado No Light Blue De Dua de Gabana Secret Love Que é inspirado No famosíssimo Jadot E por fim O Secret Vip Que é inspirado No La Vie As Bête Lancome Bem Quatro fragrâncias Que em breve Vai ter resenha Aqui no canal Vale super a pena Sério mesmo Eu até agradeço Ao Vinicius Pela gentileza Pelo presente Esse aqui A minha salvando Principalmente Nesses dias quentes Porque ele traz A tona Daquele frescor Daquele ladal Miscarado Zero açúcar Então se você gosta Do Light Blue E quer uma versão Mais suave Digamos assim No sentido do preço Olha Conheça isso aqui Que você vai curtir Sério É uma indicação Minha pra você Sem Sem sombra de dúvida Você vai adorar Então Eu quis compartilhar Porque eu posso dizer Assim que esses Foram os perfumes Da semana Eu não gravei Porque tinha muita coisa Eu quis separar Pra poder gravar Esse vídeo Mas foram os perfumes Da semana Foram os perfumes Que digamos assim Me acompanharam De certa forma Que eu pude sentir Ao lado dessas pessoas Incríveis A Kátia O Paulino Rodrigo De uma certa forma Com a Francelio Vinicius Roseli O Alex Então eu quero agradecer Muito o carinho A gentileza De cada um Agia Por ter me proporcionado Também Essas sensações Digamos assim Gustativas De um pãozinho Da geleia Do chá Do escaldapé Então assim Cada um Se sentir abraçado Fiquei muito feliz Muito contente Independente de mim Ou de presente O que mais assim Me encantou E me tocou Foi justamente O fato de vocês Terem saído Dos lugares de vocês Das casas de vocês Terem enfrentado Ônibus Metrô Pra poder me encontrar Então muito obrigada Pelo carinho Eu espero Sabe Poder ter dado Aquilo que vocês Estavam me esperando Atenção Amizade Enfim Fiquei muito feliz Muito grata Espero que a gente Possa se reencontrar Que os encontros Sejam ainda mais Perfumados E regados A boas conversas Desejo que Deus abençoe A vida de vocês Abundantemente Obrigada 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 E vocês sabem Qual que é que vocês Podem contar comigo